Programa CRF-PR Plenária. Informação e transparência para o farmacêutico do Paraná. A plenária do mês de setembro do Conselho Regional de Farmácia do Paraná foi na cidade de Cascavel. O local cedido para o evento foi a Câmara Municipal. O evento levou até os farmacêuticos da região as deliberações e assuntos do expediente da plenária. As plenárias descentralizadas têm demonstrado que elas são um passo a mais na democratização das nossas decisões do Conselho. Dá transparência, facilita os contatos com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, com os políticos locais, com os farmacêuticos locais, com as universidades que mantêm curso de farmácia. Ela é muito importante. Devemos continuá-la também no próximo ano, as plenárias descentralizadas. E tem sido demonstrado também que os profissionais, ao tomarem conhecimento das ações desenvolvidas pelo órgão fiscalizador, melhor podem cumprir bem suas tarefas. E, de certa forma, têm aprimorado as ações de fiscalização. Nós vamos continuar efetivando esses fatos porque o Conselho Regional de Farmácia, desde o primeiro momento, ele decidiu que haveria de interiorizar as ações. Um dos temas mais importantes do evento de Cascavel foi a avaliação dos indicadores de qualidade de laboratórios de citopatologia. O assunto foi tratado na palestra do Dr. Maurício Turquievicz. Nossa participação aqui foi com relação ao ramo da citologia, uma panorâmica atual da citologia no Estado. Recentemente, nós recebemos um informe do Rial, que é a revista do Instituto Adolfo Lutz, sinalizando um trabalho que nós havíamos feito. E foi o aceite e aprovação desse artigo, que deve sair publicação agora e no próximo mês, na próxima edição da revista. Então, nós vamos trazer uns dados apresentados nesse artigo para a notoriedade dos colegas farmacêuticos. E tivemos aonde estar participando aqui na plenária. É papel do farmacêutico orientar sobre como ser saudável em todas as fases da vida. Uma alimentação equilibrada, hábitos saudáveis e exercícios físicos são tão importantes quanto os cuidados farmacêuticos. Monitorar e cuidar da saúde é a melhor forma de prevenir doenças. Mantenha-se sempre ativo. Cultive sua autoestima. Busque sempre a orientação de um farmacêutico. Vamos envelhecer com saúde? 25 de setembro, Dia Internacional do Farmacêutico. Novidade Durante a plenária de Cascavel, foi divulgada uma notícia importante para a profissão farmacêutica. O nosso secretário estadual de saúde, Dr. Michele Caputo Neto, acaba de assinar a nova resolução em substituição a 54 de 96. Então, em primeira mão, recebemos essa notícia na plenária que apresenta muitos avanços com relação a essa área profissional dentro dos estabelecimentos farmacêuticos. Isso é muito importante essa resolução porque ela fortifica, ela define bem mais claramente que a farmácia é um estabelecimento de saúde e deixa bem claro os serviços farmacêuticos que poderão ser prestados nas farmácias. Como a ferição de pressão arterial, administração de medicamentos, seja injetáveis ou de outras vias de administração. E a verificação de parâmetros como glicemia, capilar, mas a glicose e os triglicerídeos que nem mesmo a 44 permitia a nossa resolução estar permitindo. Então, é uma norma que realmente vem deixar definitivamente caracterizar a farmácia como estabelecimento de assistência à saúde e fortalecer a atenção à saúde através dos serviços farmacêuticos a serem prestados nas farmácias do Paraná. Mais uma vez, o Conselho Regional de Farmácia do Paraná leva suas atividades para o interior do Estado. A comunidade farmacêutica local participa e aprova a iniciativa. Acho que é uma oportunidade. A palavra é oportunidade porque nem todos têm condições de se deslocar a Curitiba. Isso é visto. Nós viemos participar da plenária hoje aqui em Cascavel, de grande importância para o interior. Nós temos a possibilidade de participarmos com os acadêmicos de uma plenária muito grande. Muito importante. A aproximação das plenárias, a reunião plenária distribuída pelo Estado, ela aproxima os profissionais que não têm condições em ir à Curitiba ou à sede por motivos de trabalho ou outros motivos. E deixa os profissionais adentro das pautas e aproxima melhor e tem um trabalho muito melhor. Então, eu acho muito importante para os acadêmicos daqui ou para a população daqui estar mais perto. Então, para estar conhecendo que às vezes só escuta falar, mas não conhece como funciona. Então, eu acho bem interessante acontecer nas cidades para que as outras pessoas também participem. Programa CRF-PR Plenária. Informação e transparência para o farmacêutico do Paraná.